Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. Sra. de Estado. E eu, a esta altura do debate, queria só recordar duas coisas. A primeira é que estamos a debater o Orçamento de Estado, coisa que não parece. E a segunda é que, mais uma vez, importa dizer que não há falta de casas. O que há é a falta de casas que as pessoas possam pagar. E quando se fala da questão da escassez dos fogos habitacionais e da questão do mercado e do aumento dos preços que resulta de uma suposta escassez, mais uma vez temos que lembrar que, de acordo com os censos, números oficiais na última década, de 2011 a 2021, o parque habitacional aumentou em 111 mil fogos para o número de famílias residentes que aumentou 105 mil famílias. Portanto, a oferta aumentou mais do que aumentou a procura. E se aumentou mais a oferta do que a procura. E se os preços dispararam da forma como temos vindo a observar. Se nós estamos perante uma autêntica bolha especulativa de consequências imprevisíveis e que podem ser um drama do ponto de vista económico e social, que já hoje está a ser vivido por milhares e milhares de pessoas. Então, nesta altura, quando nós fazemos a pergunta qual é o país da OCDE com o maior número de casas por mil habitantes, e o país é Portugal, e concluímos outra vez que o que falta não são casas. Faltam casas que as pessoas possam pagar. E, Senhora Ministra, sobre a questão do orçamento direi a seguir, mas tenho que fazer este ponto prévio. É que, aqui chegados, ao longo deste ano e meio, dois anos, a situação do país em matéria de habitação já era de enorme gravidade e tornou-se autenticamente um caso de emergência social. Eu não sei se a Senhora Ministra nos vai dizer que está mais confiante para o futuro agora do que estava um ano e meio. Mas seguramente que não nos vai dizer que a situação do país em matéria de habitação está melhor. Porque não está. Porque não está. Porque nós temos, como nunca tivemos, uma situação, não é de problemas de habitação ou de falta de habitação condigna, com uma falta de resposta, com a rapidez adequada. Não. É de pessoas que estão a perder as suas casas. Como nunca aconteceu. O que nós antes tínhamos eram bolsas de habitação indigna, bolsas de alojamento sem condições, precariedade de habitação, as barracas e que era preciso dar resposta a esse problema. Estamos agora a ter milhares de pessoas que estão a sair das suas casas. Porque são expulsas das suas casas por uma dinâmica de mercado espetacular. Pelos vistos, do ponto de vista do mercado, está a correr muito bem para alguns. Mas o resultado para a habitação enquanto direito, enquanto meio social, é uma tragédia. E as políticas do Governo não estão a contrariar isto, estão a alimentar isto, Sra. Ministra. Trouxe aqui uma apresentação, eu quero lhe dizer, eu não me recordo de termos discutido a habitação com uma ausência de números que nos impede de fazer o debate do Orçamento do Estado para a Habitação desta maneira. Falou em 2.100 habitações concluídas, mais 600 a concluir, mais 11.500 em obra ou a entrar em obra. Isto quer dizer o quê? Isto a entrar em obra quando? A concluir quando? Com que programação financeira? Com que fontes de financiamento? Isto não existe, isto não está disponível à Assembleia da República. Não está. E é inaceitável que não esteja. Falou dos bairros reabilitados. Quais? Onde? Quantos fogos em cada intervenção? Com que programação financeira e com que prazo de conclusão? Qual o nível de discussão orçamental das intervenções anteriores? Quais as fontes de financiamento? Ao todo, passou de 12,3 para 13 milhões. Foi o que nos disse. Qual foi a execução dos 12,3? O novo modelo de gestão do património do Iru. Foi o que apresentou ali em maiúsculas. Foi apresentado em Guimarães. Ai foi. Olha, aqui não foi. Devia ter sido apresentado na Assembleia da República. Ninguém sabe o que é. Há legislação a sair sobre isso? Há alguma fonte de financiamento no orçamento que seja influenciada ou que influencie esse novo modelo de gestão do património? O que é que isto se traduz do ponto de vista do investimento? O funcionamento do Iru. Essa conseguiu ver nos mapas informativos anexos ao orçamento. Há um aumento das despesas com o pessoal que possibilita o recrutamento. Qual é o ponto de situação do recrutamento pessoal no Iru e o que é que se passou com a criação das equipas de ligação às regiões? Que recrutamento e que investimento foi feito? Falou das cooperativas. Aqui duas ou três páginas sobre as cooperativas. Falou muito sobre isso. Orçamento do Estado. Não aparece nada. Qual é o montante que traduz e concretiza essa intervenção com as cooperativas? Onde é que está no orçamento o valor relativo aos 25% a fundo perdido com o qual o Estado financiará os projetos de piloto da nova geração de cooperativismo habitacional previsto e em vigor? A partir da entrada em vigor do Mais Habitação, o Banco de Fomento tem 45 dias para uma linha de crédito de 75% de 250 milhões para as cooperativas. Qual é o ponto de situação deste processo? Senhora Ministra da Habitação, há um conjunto de intervenções que estão por demonstrar, que estão por concretizar. Eu diria que quem não deve não teme. Então porquê essa falta de informação à Assembleia da República? Sobre aquilo que está em curso e sobre aquilo que está no orçamento. Porque se há montantes a serem anunciados, então mostrem-nos onde é que eles estão escritos e previstos em termos de cabimentação. Questões de fundo que têm de ser observadas e que têm de ser assumidas politicamente de uma vez por todas. A redução e a regulação do valor das rendas da casa. Respondeu ainda agora que do ponto de vista do mercado uma coisa é dar apoio a 185 mil famílias, são muito mais do que essas as famílias que estão a ser confrontadas com aumentos brutais das rendas. E os automatismos de que nos falam não estão seguramente a responder e a resolver o problema de centenas de milhares de famílias confrontadas com aumentos brutais das rendas. É preciso limitar o valor dos contratos dos atuais e dos novos que entram em funcionamento. É preciso garantir a estabilidade no arrendamento. Eliminar o balcão dos despejos que os senhores facilitaram com mais habitação. O despejo agora é mais fácil. É mais fácil proceder ao despejo. E do ponto de vista das prestações ao banco, quando nos falam de verbas salver 200 milhões para bonificação de juros, lá estamos nós a subsidiar os lucros da banca, com certeza. É preciso ir para os bancos a pagar. Se estão com lucros que nunca esperavam ter, com o aumento desta taxa de juros, se ganham mais de 11 milhões por dia, só o que aconteceu na primeira fase, termino, Sr. Presidente. Então, nesse caso, há que ter a coragem política de enfrentar o poder dos interesses económicos, desde logo da banca, em vez de assistir impávidos e serenos a este acumular de riqueza à custa da esmagadora maioria das pessoas, ainda para mais, subsidiando com dinheiros públicos, lá está com essa bonificação de juros. E, portanto, Sra. Ministra, a questão que nós deixamos é qual é a razão para tanta dificuldade a enfrentar o problema do ponto de vista político e a enfrentar com coragem política os interesses e o poder económico que está a ganhar tanto, com tanta desgraça e tanta miséria na habitação neste país. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente.